Pílulas de gramática é a pílula de gramática de hoje. Nós temos mais duas, a gente já vê em algumas aulas trabalhando com isso. Tag questions. Tag questions seria a etiqueta das questões, ou o rabinho das questões, se você quer traduzir assim. Quando que a gente usa isso? É você fala uma coisa, por exemplo, na afirmativa, e aí você faz uma pergunta na negativa para verificar. Ou você fala uma coisa na negativa, e você faz uma pergunta na afirmativa para verificar. Como assim, Jefferson? Não entendi. Vamos dar uma olhada primeiro no sétimo. Vamos olhar em português primeiro. Vamos olhar o sete e oito em português, que é a coluna da direita. Geralmente a gente vê a da esquerda primeiro. Vamos olhar a da direita. Alguém está vindo. Falei na afirmativa. Não está. Estou confirmando a informação. Alguém está vindo. Não está. E a segunda é um imperativo. Abra a porta. E aí não tem uma inversão. É um caso especial. A gente diz está bem. É uma maneira de fazer a versão em português. Mas para você entender mesmo é o item sete. Alguém está vindo? Não está. Em inglês, o item sete. Sambar is coming. Alguém está vindo. Quando a gente usa o somebody, a gente vai usar isn't he. Alguém está vindo. Não está? Eu não sei se é he ou she. Eu uso he. Se for she, depois a gente corrige. E aí quando eu dou um imperativo, que é o item oito. Open the door. E aí a tag question para um imperativo é, will you? Abra a porta. Está bem? Ou você poderia? Tipo, eu dei uma ordem e eu dou uma aliviada. Aqui não é para checar a informação. É para ser mais educado. Abra a porta. Por favor. Então é como se está quase no por favor. Essa é a tag question de hoje. Essa é a nossa pílula de graça. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta. Com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post. Ou em nosso perfil no Instagram. E garanta a sua vaga. E garanta a sua vaga. E garanta a sua vaga. Obrigado.